Todos os adultos têm algum grau de intolerância à lactose. Mesmo crianças, elas diminuem a produção de uma enzima chamada lactase, que quebra e que ajuda a digerir a lactose. Por isso que o leite não é recomendado para pessoas adultas, qualquer tipo de leite que não seja o leite da amêndoa ou o leite da castanha. Se as pessoas quiserem tomar leite mesmo assim, elas podem tomar a enzima lactase. E tem que procurar comprar esse suplemento, que pode ser comprado em farmácias de manipulação.